Oi meus amores, bem vindos a mais um vídeo aqui para este canal, como sempre eu apareço aqui com o cabelo pra cima, mas não tem problema, hoje já comecei o vídeo aqui falando que eu vou montar né, a caminha do Dawan, então bora lá conferir esse vídeo comigo, não tem muita coisa só ficar falando aqui não. Gente, eu tô gravando pra vocês igual um sei o que, eu quero deixar muito vídeo aqui já subido, porque eu quero dar uma descansada de gravar, entendeu, tem hora que suga gente gente, só quem tá aqui sabe, e o meu canal ainda nem é monetizado, né, então eu tô na correria pra monetizar meu canal, então assim, eu gravo porque eu gosto, gravo porque eu gosto, mas eu não tô vendo retorno, tô deixando as minhas outras coisas sem fazer, igual por exemplo as minhas entregas, que eu trabalho na confeitaria, e eu tô me entregando tanto gravando, que tô deixando minhas coisas de lado, e eu preciso gente ó, lucrar, não falando que eu tô aqui por dia, até porque eu nem recebo né gente, mas eu preciso de dinheiro né gente, eu tenho três crianças aí de casa, meu marido sozinho não dá conta, então tô subindo um monte de vídeo aqui, então assim, os vídeos não estão ficando em tempo real, mas estão ficando maneiros pra quem gosta, e assim gente, porque eu preciso dar uma descansada real, então vou deixar vocês em dia aqui, eu também não quero ficar sem postar, porque eu quero monetizar esse canal aqui, e eu tô falando que eu quero viver do YouTube, não, que eu amo o que eu faço, só que eu tô me entregando demais aqui, porém eu preciso né gente, de renda, porque é muita criança, enfim, o assunto de hoje não é esse, a cama, a cama tá aqui no vídeo anterior, eu mostrei a cama pra vocês né, que ela chegou, e o problema que ele tinha, que eu já falei com vocês, que era o arranhadinho, mas que não tem problema, e ele veio com uma trave quebradinha aqui ó, tá vendo, essa trave aqui, veio quebrada, ó, mas o que pra mim não foi problema, porque tinha uma trave de cama lá fora, nossa tá, piorou um pouco, e eu peguei a outra trave, tá vendo, que vocês sabem gente, que eu sou pedreira né, marceneira, pedreira, eu sou um pouco de tudo, e peguei ó, cortei do tamanho aqui, e já coloquei outra trave aqui gente, pra mim não foi problema não, então agora eu vou montar a cama, meu marido precisou sair, e eu sou ansiosa né meus amores, então eu vou montar sozinha, vou mostrar pra vocês a ferramenta que eu vou utilizar, e a ferramenta que nós vamos usar hoje gente, é essa faca aqui, toda já, nem sei se dá pra vocês verem, deixa eu ver, essa aqui gente ó, é porque o sol gente tá batendo lá, onde eu vou filmar, tá vendo, essa faca aqui, eu tenho a ferramenta? Tenho a ferramenta, mas eu deixei lá na casa da minha mãe, que minha mãe tá de mudança, que é um videozinho também que eu já tô gravando pra vocês, e eu esqueci lá, então vou montar isso aqui mesmo, depois eu vou lá na casa dela, e pego a chavinha e dou mais uma apertadinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, montei o esqueleto ali da cama. Não apertei ainda, né, os negócios. Porque vê esses trenhos aqui, ó. E eu lá faço ideia. O que que é isso? Vou tentar descobrir agora. Tem uns buracos aqui, ó, pra encaixar. Eu acho que é pra botar aqui o trem ali. Sei lá. Coloquei os parafusos tudo errado. Vou ter que trocar. Ah, tem que ter freio. Vou trocar. Infelizmente... Ai, a faca não tá dando conta. Que o parafuso ali é muito grosso. E eu vou ter que realmente pegar a chave. Então, na hora que eu for buscar as meninas, eu busco a chave. Cara, que peleja. E monto. Sem chave não vai dar. Parafuso é muito grosso, ó. Isso aqui é muito molinho. Vou esperar... Para montar, gente. Só que a minha ansiedade tá me corroendo por dentro. Eu sou bem ansiosa. Mas tá bom. Vamos esperar. Vou esperar que o calmo segue pra ser. Não saiu. Gente, aproveitar que eu parei aqui. Eu vou deixar a inspiração passando aqui pra vocês. Da cor que eu quero pintar aqui. E quero a opinião de vocês. Pra... Ver se vocês acham que vai ficar muito escuro. Se vocês gostaram. Que eu preciso da opinião de vocês, gente. Porque eu não gosto da cor azul. Vou deixar passando aqui. Pra vocês darem a opinião de vocês. Pra me ajudar. Por mais, gente. Que esse vídeo aqui tenha 10, 2, 3 visualizações. Mas quem assistir. Me deixar a sugestão aqui. De falar assim. Ah, Tainá. Achei que vai ficar escuro. Ah, não gostei. Não vai combinar. Então, eu vou deixar a sugestão. A sugestão. E a inspiração. Passando aqui. Porque eu preciso muito, gente. Da opinião de vocês. Tá bom. Pra mim tá pintando essa parede aqui. Gente, eu achei que eu fosse ansiosa. Mas meu marido. Ele é o cúmulo da ansiedade. Eu estava no banheiro. Fazendo o número 2. E eu ouvi uma bateção. Uma bateção. Uma bateção. É. Deixa a mamãe falar. Peraí, filho. Ouviu uma bateção. Era meu marido, gente. Montando a cama. Ele tá em um jardim. Ele tá com sono. Mas eu tô segurando pra ele dormir mais tarde. Senão ele acorda de madrugada. Aí, o que acontece? Ele tava montando a cama, gente. Eu corri, botei uma toalha. Que eu já ia tomar banho. Corri, botei uma toalha. E botei, gente. Celular pra gravar aqui. Eu ia montar? Eu ia. Mas que bom que ele montou, né, gente. Me ajudou pra caraca, gente. Aí eu vou deixar o vídeo dele montando aqui. Pra vocês. E eu vou mostrar como é que ficou a caminha montada. Eu vou mostrar como é que ficou a caminha montada. Eu vou mostrar como é que ficou a caminha montada. Eu vou mostrar como é que ficou a caminha montada. Eu vou mostrar como é que ficou a caminha montada. E aí, eu vou mostrar como é que ficou a caminha montada. Tá mermindo esse carro. Esse carro é de dormir. Aí, ó. Aí, ó. Cadê o do carro dele, minha? Não, o outro tá solto. Nada, só o olho. Depois desempolga. Não, pai, esse daí não é daí, não, pai. É do carrinho. Vai lá, sem a mão tá rindo. Tem que deitar, vem. Tem que deitar pra mim e me dá, ó. Deita pra mim e me dá, ó. Olha, gente, que coisa mais linda. Só que o que acontece? O colchão é novinho, gente. Só que ele é muito daquele colchão fininho. E eu tenho o colchão do berço dele. Do berço que ele usava lá. Ele tá apaixonado, gente. Vai, mimi? Mimi, pro pessoal ver você miminho. Sem camisa, né, meu filho? Aí, o que que acontece? É... Eu vou botar o outro aqui. Só que como tava na casa da minha sogra, na casa da minha sogra dá muito mofo. E... Ele tá com cheiro de mofo. Vou deixar ele no sol. Vou colocar ele aqui que ele é mais grossinho, mais resistente. E ele tá pulando bastante. Mas ficou assim, gente. A coisa mais linda do mundo. Ele tá extremamente apaixonado pela cama. Tomara Deus que ele durma, né, na cama. E a gente conseguiu tirar a cama compartilhada. Mas, gente, em meio a tanta felicidade, né, que é a caminha e tal. Vim relatar pra vocês o que que tá acontecendo com a minha filha na escola. Porque ela não quer, gente, ir pra escola de jeito nenhum. Tem um menino na escola dela que bate. Ele bate mesmo, gente. Bate na cara, não sei o que. E toda vez que chega a hora de ir pra escola, é minha filha mais velha. Ela passa mal. Ela dá dor de barriga. Ela dá enjoo. Porque ela não quer ir pra escola. Definitivamente. Porque ela está com medo desse menino que bate. Aí eu desci na escola pra conversar com os gestores. E... Aí o que eu fiquei sabendo, a mãe dessa criança, desse menino, nem lá não vai quando é chamada. Pra vocês terem uma noção. E eu tava pensando até em mudá-la de escola. Como eu cheguei lá, os gestores não estavam lá. Porque hoje foi dia de curso da prefeitura. Amanhã a gestora vai tá lá. Eu vou retornar lá. Mas, de qualquer forma, eu vou ver se eu consigo ir na outra escola. Ver se tem vaga. Se tiver vaga a partir da tarde, eu vou colocar ela, sim. Mas tudo é nos planos de Deus. Porque eu não sou a única que reclamou. Ele não bate só nas crianças, só da sala dela. Ele bate em crianças de outras salas também. Pra vocês terem noção. É muita gente que reclama. É muita mãe que trocou filho de escola por causa de uma criança. Vocês tem noção, gente? Assim, eu dou o máximo de educação possível pros meus filhos. Eu não sou a melhor pessoa. Tá? Eu não sou o maior exemplo de pessoa. Mas os meus filhos, eu ensino eles a serem pessoas boas. Crianças boas. Porque por mais que hoje eu seja muito estressada. Eu sou o tipo de pessoa que não leva desaforo pra casa. Isso é uma coisa que eu tô pedindo Deus pra me moldar. Pra tirar isso de mim. E eu não ensino isso pra eles. E os meus filhos são assim. Eu nunca, nunca tive problema com o filho meu de ir pra creche e ligar pra mim e falar assim. Ah, o seu filho tá batendo. O seu filho tá isso. Nunca. Jamais. Porque eu ensino pra eles que bater é errado, é feio. Falo que Jesus não gosta. Eu falo errado. Então, eles passarem por isso, eles não sabem nem revidar. Porque não foi a forma que eu ensinei pra eles. Mas a vontade que dá é da gente ensinar a eles a bater. Porque eu não criei filho pra ir pra escola e apanhar na escola, não. Entendeu? A minha vontade que dá de fazer é ensinar eles a pegar e bater. Mas eu não vou ensinar isso pra eles porque eu não tô criando filho pra isso. Tá? Então, o único que eu quero é que essa coisa, que esse problema seja resolvido. Porque é muito chata essa situação, muito chata mesmo. E eu nunca passei por isso. Tô passando por isso agora. Eu sempre tive medo de colocar a minha filha nessa escola porque a minha sobrinha passou pela mesma coisa. A mesma coisa. Minha sobrinha apanhava todo dia nessa mesma escola. E é a escola mais pertinho que tem aqui, gente. Eu desço o morro, eu tô na escola. Entendeu? E as outras escolas são muito distantes daqui. Muito distantes. Tá com cocô. Muito distantes daqui. Então, vai ser muito chato se eu tiver que tirar ela daqui e colocar ela na outra escola. Que a outra escola é no outro bairro, bem longe daqui. Ah, Taná, mas você tem carro, hein, gente? Tem carro. Mas pra ter carro tem que ter dinheiro pra botar combustível, né? E não é todo dia que a gente tem dinheiro pra botar combustível. O dia que não tem, eu tenho que sair daqui no horário de meio-dia, num solão quente danado. E levar a minha filha pra outro bairro. E é muito chato, eu não queria ter que passar por isso. Mas tô colocando Deus na frente e amanhã eu vou voltar lá pra ver se eu consigo resolver essa situação. E é isso, gente. É isso que eu tinha pra falar com vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero bastante que vocês tenham gostado. Se você está gostando do meu conteúdo, deixa like, ativa a sininho de notificação, compartilha, comenta aqui pra dar engajamento nos meus vídeos. E um beijo e até o próximo vídeo.